Senhoras e senhores, seu amigo Roberto Pinladen aqui mais uma vez Eu tava olhando aqui os... A... Escolha agora Um alô para Rosiclay Marques de Souza Ele nem testou, de Sete Fios Gabriel Ivo Ajudou-me, agradecida Parece que é uma mulher aqui, que deve ter... É mesmo o neutro que vem da tomada Uma das pernas do capacitor, certo? Certo, certo, meu amigo É... Francisca Rodrigue Faz vídeo curto É... Anitta Conselho É... Ela fez uma pergunta aqui e foi respondida pelo Adriano de Souza E ela respondeu correto Senhor Roberto, eu queria saber se as buchas do ventilador de mesa são universais Tipo, todas são... É... Diferentes O Adriano de Souza respondeu aqui São diferentes, Anitta As de Arno não dão no eixo do Mundial Corretamente É... Anitta Conselho Muito... É... Muito... Bom senhor Palmozinha É... Newton Eletronil Concerto Muito bom Roberto Todos os... Vídeos que o senhor posta Parabéns É... Anderson Bicalho Um abraço para Anderson Bicalho Fabrício Fabrício Basteric Abraço Assistência técnica Coisas diversas Que sempre está comentando aqui conosco Abraço O usuário do Google No comentário aqui Deixa eu ver aqui onde é Papapa Francisco Rodrigo pediu Faz vídeos curtos Vamos para um vídeo curto Agora Bom dia senhores Como eu falei Será um vídeo curto Mas vídeo curto Sem muita explicação Não vale de muita coisa Porque a pessoa vai ter que recorrer A um outro vídeo Para poder ver uma explicação Que alguém não deu Esse ventilador aqui Que é um ventilador Mallory Um ventilador Mallory Ele quebrou Umas das hélices Aqui E a pessoa ficou Com o ventilador Bambiando Então eu já vim aqui Ontem À noite E quebrei Uma das hélices De um lado aqui Os pedaços já foram Jogados fora Para poder a pessoa Conseguir usá-lo Então aqui São seis São seis hélices Onde é que isso aqui liga Marinho Está sem pilha? Não Opa Que bicho está Deventou aqui Opa Pronto Está aqui Ele funcionou Durante a noite toda Ela dormiu Anda ligar Porque senão vai atrapalhar Ela dormiu Igual uma santa Sonhou com os anjos E entre esses anjos Estava quem? Joe Porque ela esperava Que eu trouxesse Uma hélice Novinha Para colocar no local Então agora Para a gente não ser Atrasado demais Porque a mulher Pediu um vídeo curto Já esqueci até o nome Da pessoa que pediu Nós vamos tirar Essa é a desse aqui O adaptador ficou lá Então volta para cá Vamos colocar Ele aqui De volta no local Sem muita explicação Porque o vídeo Tem que ser curto Vamos pegar Deu um pedacinho de papel Deu um pedacinho de papel Deu uma pausa Enquanto ela Arrum o pedacinho de papel Para a gente colocar Esse pedacinho de papel Aqui gente É porque essa Essa Arruelazinha que fica ali dentro Aliás a porca Que fica aqui dentro Ela costuma Sair na hora Que a pessoa vai colocar aqui Então a gente coloca Um pedacinho de papel Para segurá-la Gira Opa Fazer vídeo curto As carreiras Não é muito com o Joe não Segura aqui Girou Apertou Cadê aqui a Maria Que só ela Que sabe ligar O troço dela Pronto Estamos com Uma hélice nova No local O aparelho Parece que tem um bandeamento Deve ter sido isso Que quebrou A hélice Nós vamos ver Isso aqui Mas hélice está no local certo Por que está Bombando tanto Maria Ele já bombiavamos Quando a hélice era inteira É Ele bombiava De jeito aí Liga aí Pelo jeito que ele vai Quebrar essa hélice aí Também Parece que ele está Com o eixo empenado Vai ter sido da queda Né Pior que o hélice Quebrado Ele estava até bom Bem Mas se o seu ventilador Isso aqui nós vamos ver Esse problema aqui Desse bandeamento aqui Mas isso no outro vídeo Porque esse aqui Tem que ser curto Então você já viu aqui Como se troca a hélice Como que se conserta Uma hélice Para que se trabalhe O resto da noite Se você gostou do nosso vídeo Dê um likezinho Se ligue no nosso canal E tchau Olha gente O problema era uma hélice Que eu comprei E a hélice Veio empenada já Então nós retornamos Lá no Lá no vendedor Trocamos a hélice Está aqui a hélice boa Aqui ó A hélice veio Empenada E E eu voltei lá E troquei a hélice Está aqui o ventilador Já funcionando direitinho Alongamos um pouco o vídeo Mas peço desculpa Tchau